Não pode calar a minha voz, eu tô perdido E tem verdade contra mim, desesperado o seu fim Não pode calar a minha voz, eu tô perdido O dia vai chegar, o tempo eu não sei Sei que o Senhor, ele morra em valência Queimado eu estarei, esperando a minha voz E numa torreza, você quer de vitória Aleluia, você quer de vitória, você quer de vitória Não pode calar a minha voz, eu tô perdido E tem verdade contra mim, desesperado o seu fim Não pode calar a minha voz, eu tô perdido E tem verdade contra mim, desesperado o seu fim Não pode calar a minha voz, eu tô perdido O dia vai chegar, o tempo eu não sei Sei que o Senhor, ele morra em valência Queimado eu estarei, esperando a minha voz Não pode calar a minha voz, eu tô perdido E tem verdade contra mim, desesperado o seu fim Não pode calar a minha voz, eu tô perdido E tem verdade contra mim, desesperado o seu fim Aleluia, as mãos são mais fortes, o bairro natural O Senhor, as mãos são mais fortes, o bairro natural O Senhor, as mãos são mais fortes, o bairro natural